Olá, bem-vindos a mais um Momento Requecura. Com muito amor recebo vocês. É uma satisfação enorme estar aqui, uma grande oportunidade para mim e para todos que aqui estão. Então, com todo o meu amor, eu hoje recebo vocês. E gostaria de dar uma dica sobre acolhimento a si mesmo. Lembre-se que é muito, mas muito, 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 muito importante que vocês possam olhar para si com todo o carinho, compaixão, amor, gratidão, valor, com todo o respeito a quem vocês são e ao que vocês expressam hoje, agora, nesse momento. Que se sintam merecedores desse momento ímpar, único, que pode haver muitos, mas que não vão se repetir. E a coisa mais importante na questão do acolhimento é a aceitação. É aceitar que somos perfeitamente imperfeitos, que estamos em evolução, aprendendo a cada dia. que as nossas dores emocionais, que nossos sentimentos, aqueles que abominamos, ele tem uma razão de ser. Ele precisa ser olhado de uma outra forma, com outro ângulo, por nós mesmos. Pois somos nós os curadores de nós mesmos. Só que isso é num nível muito mais profundo, que de uma forma inconsciente trazemos. Então, aos poucos, nos permitindo, nos acolhendo, tendo aquele carinho e amor por nós mesmos, vamos vencendo essas barreiras, retirando os véus das nossas mentes. Então, a cura se dá em vários níveis. No nível físico, no nível psicológico e no nível espiritual. São vários fragmentos de nós mesmos que estão operando em qualquer coisa que a gente esteja sentindo nesse momento. Então, respire, sinta esse momento. Dê-se essa permissão de receber a energia reiki. Todo o nosso amor, todo o nosso desprendimento e também fazer isso por cada um. E eu desejo, do fundo do meu coração, que hoje você seja muito feliz. Que você sinta essa energia e que a paz inunde todo o seu ser. Então, com muita gratidão e com muito amor, vamos começar. Tchau. 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 Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso momento Reiki Cura, dos Criadores de Mudanças, especial para o canal SOS por Gaia. E esse momento foi criado através do amor, para todas as pessoas que querem e desejam receber o reiki à distância. Porém, é importante que você siga as instruções que eu vou falar agora, ok? O envio do reiki é gratuito e é à distância. Acontece toda terça-feira, às 21 horas, aqui no nosso canal. E nós recebemos você com muito amor para estar junto, participando deste momento muito especial. Portanto, todas as terças-feiras, nas nossas publicações e o nosso grupo, estarão abertos para aqueles que querem e estão interessados em receber o reiki. E é importante que você coloque às iniciais o seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, R.B.0101.2020. Um outro ponto importante é você estar concentrado em oração ou meditação, no horário das 21 horas às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. E é importante também você reservar um copo de água para beber no final. Um outro ponto importante é também você não colocar nomes de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. E para crianças e animais de estimação, vibre na intenção. Durante esse atendimento. Queridos, esse é um momento único. É o momento de você com você mesmo, com toda a energia do amor. E que o reiki tem a oferecer a você, através do amor. Portanto, respire fundo e calmamente. E toda vez que você estiver conectado com o som, conecte-se e mantenha os seus pensamentos limpos, para que a energia flua através do amor. Então, apenas sinta. Sinta a experiência. E limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo e deixe entrar novas energias. Energias do amor, energias de cor. Esse é o seu momento. Conecte-se. Nesse momento. Sintonizando hoje com quem 247. A mão cósmica azul. Seguindo o calendário das 13 luas e 28 dias, pela lei do tempo natural, estamos sincronizados na ordem cíclica, com o terceiro dia da semana, gama. No décimo sétimo dia da lua harmônica. Quinto mês do ano. Da tormenta lunar azul. Esse movimento da ordem cíclica, dia, luz e ano, com a ordem sincrônica do Kim, acontecem simultaneamente em vários níveis de compreensão. Dependendo de cada ser. Então, vou trazer para vocês um pouco do que representa a mão cósmica azul. O Kim 247. Todo Kim possui seu mantra. E o dela é... Persevera o confim de conhecer, transcedendo a cura. Celo o armazém da realização, com o tom cósmico da presença eu sou, guiado pelo poder da magia. Ela o sintoniza com o poder da realização, através do conhecimento e cura, e auto cura essencial. Se observarmos o que nossas mãos realiza, podemos perceber um pouco mais sua representação em vários níveis. Com elas, construímos, fazemos acabamentos, sustentamos, recomendamos, concluímos algo, ou seja, podemos realizar muitas coisas. Assim, podemos expandir a nossa consciência e perceber que é também um portal de entendimento, pois nos leva a conhecer, a partir dele, outros níveis mais sutis. Por exemplo, perceber que estamos necessitados de curar alguma coisa, no que diz respeito à nossa saúde psíquica, espiritual e apenas física. Daí, abrindo espaço em nossa mente para o autoconhecimento, auto amor, auto valorização, e maior, uma consciência da cura universal também. A mão cósmica azul nos dá um empurrãozinho para transcendermos a realização dos nossos projetos. Hoje também é o último dia da onda encantada da águia azul. E como foi mencionado na semana passada, é um ciclo de treze dias cujo último dia é do tom cósmico. Então, temos hoje a oportunidade de alcançar o voo mágico com a visão expansiva e focada da águia para a nossa cura. Abram-se, permitam-se sentir tudo. Com amor em movimento, aqui falou a tormenta cósmica azul. Maria Betânia Conecte-se nesse momento e sinta os benefícios da energia do Reiki através do amor. Respire profundamente, calmamente e deixe com que a energia flua no seu corpo físico através da sua respiração. preste atenção apenas na sua respiração. Respirando profundamente. Prenda o ar por alguns segundos e solte. durante este momento que você está escutando o som, continue respirando e prestando atenção apenas na sua respiração. vai mentalizando eu sou amor eu sou luz eu sou amor eu sou luz eu sou amor eu sou luz gratidão 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 enquanto você estiver recebendo o Reiki vai prestando atenção na sua respiração e vai mentalizado eu sou amor eu sou luz eu sou amor eu sou luz Eu sou o amor, eu sou a luz. Gratidão, gratidão, gratidão. A partir de agora, será você com você mesmo e toda a energia que o reiki está proporcionando para você neste momento. Sinta. Sinta a energia fluindo no seu corpo, passando por todas as células do seu corpo, recebendo amor, recebendo toda a energia do amor do reiki. Sinta a energia fluindo no seu corpo. 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 Amém. 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 Amém.